A simples possibilidade de ter vida fora da Terra já tira o sono de muitas pessoas. Pensar que somos os únicos é um assunto que causa polêmicas. No entanto, apesar de várias aparições de órgãos, não conseguimos ainda comprovar essa verdade. Cada história é única e chama a atenção pelos detalhes. Desde Rosewells, as histórias passaram a ser divulgadas com frequência e com a ajuda da tecnologia, todo dia casos e mais casos se tornam públicos. E para quem gosta de mistério, é um banquete cada história. O México é um dos países com mais casos envolvendo ovulins. Mais de 300 acontecem por ano, praticamente um avistamento bizarro por dia. Em maio de 2007, no México, um fazendeiro encontrou um filhote preso em uma armadilha. A propriedade de Marau Lopes fica em Mectep, subúrbio de Toluca. Não há natureza selvagem nas proximidades, tornando o achado ainda mais estranho. A criatura estava viva, assustada e gritando. Segundo o fazendeiro, que descobriu a criatura, havia mais de um que correram quando ele se aproximou. Marau teria conseguido capturar o ser que se encontrava preso em uma armadilha para ratos. Em suas palavras, era um bebê alien. Isso mesmo, você não ouviu errado. Era um bebê alien. Um grupo pequeno de homens levaram para o ancho. Eles ficaram impressionados com o que viram e tiraram várias fotos. E ainda não acreditaram no que seus olhos viam e nem o que as câmeras capturavam. Essa possibilidade de ser um ser de outro planeta assustava bastante os três homens. Após cerca de três dias, eles decidiram matar a criatura e preservá-la. Submergeram-na em água por alguns minutos, mas a criatura não morreu. Tentaram de novo por vários minutos, mas ainda estavam vivas. Então deixaram-na submersa por várias horas e ela finalmente morreu. Sua habilidade em resistir ao afogamento levantou suspeitos que fossem anfíbia. Por volta de abril de 2009, Jaime levou o espécime para o doutor Jesus Hilgueira, chefe do Departamento de Imagem do Instituto de Nutrição Mexicano. Lá o corpo passou por uma tomografia 3D computadorizada para um exame complexo interno. Jaime disse que o doutor Figueira ficou absolutamente impressionado. Comparando ao crânio, a parte posterior da criatura era maior e mais sofisticada do que qualquer criatura conhecida. O cientista concluiu que não se tratava de um primata e que não havia explicação para a espécime que provavelmente seria uma nova espécie. Segundo os especialistas, a respeito de sua estrutura óssea parece com a humana, mas seus dedos não possuem raízes, o corpo parece uma estrutura clássica de alien, olhos grandes, cabeça grande, boca pequena, embora possua uma calda e um corpo bem pequeno. Até esse momento, a história absurda não tinha ganhado todos os holofotes da mídia, mas ganhou uma conotação estranha graças à misteriosa morte de Maral Lopes. Poucos meses após trazer à tona a captura do cadáver supostamente alienígena, Maral foi encontrado carbonizado dentro de seu carro, num acostamento ao lado de uma rodovia. Segundo as investigações, o fogo teria atingido uma temperatura incomum em casos de incêndio automobilísticos. A população local acredita que o fogo que destruiu o carro e matou Maral seria proveniente de uma espécie de represália alienígena contra um homem que matou um deles. O assunto é controvérsio, embora todos concordem que a morte de Maral tenha claros indícios de assassinato. E o que você acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e nos diga qual mistério você gostaria de ver nos próximos vídeos. E como você sabe, estamos batendo uma marca de 10 mil inscritos no canal. Agora vamos pensar alto e tentar em 2020 quebrar a incrível marca de 100 mil inscritos. Só será possível com sua ajuda. Se você é inscrito, compartilhe nossos vídeos, deixe seu like. E para quem está conhecendo o canal e gostou dos nossos outros conteúdos, se inscreve. Vamos rumo à marca de 100 mil inscritos. Até a próxima! Tchau!